Olá pessoal, tudo bem? É um prazer estar aqui de novo com mais um vídeo, espero que vocês gostem do conteúdo, eu achei super interessante. Bom, seguinte, hoje a ideia aqui é trazer um pouco de um caso que eu acompanhei por praticamente quatro anos seguidos de doença degenerativa crônica de válvula mitral. Como vocês sabem, vocês que atuam aí na área clínica de pequenos animais e obviamente os cardiologistas, sabem que é a doença mais prevalente dentre as cardiopatias em pequenos animais, especialmente em cães de pequeno porte, abaixo de 10 quilos aí. E eu conheci essa paciente já praticamente quatro anos atrás, é uma Yorkshire, na época ela tinha 11 anos e fui fazer um eco, médico, vou começar aqui para vocês irem vendo sobre o que eu tô falando. Então ela é uma canina fêmea, uma York de 11 anos, lá em 2015, quando eu a conheci, e por indicação de avaliação pré-anestésica, para fazer uma limpeza bocal, uma limpeza de tártaro, de cálculos dentários, ela fez um ecocardiograma, um ecodoppler cardiograma comigo, para fazer uma avaliação geral. E logo no exame físico eu já ouvi um sopro, né? Logo em foco mitral ali, já imaginei que seria uma doença de válvula mitral, porque é muito comum juntamente com esse achado de um exame físico. Bom, e aí nós fizemos o primeiro exame dia 26 de agosto 2015, e o último exame agora em maio desse ano, né? Então, levou aí, nós tivemos aí um tempo de acompanhamento de mais ou menos uns quatro anos, né? Vai completar quatro anos agora dia 26 de agosto desse ano. Bom, via de regra, eu queria compartilhar com vocês a evolução das imagens do eco. A gente tem o raio-x no final, que ela teve um quadro lá que nós acabamos fazendo o raio-x, mas é uma paciente que ela se manteve estável o tempo todo, todo esse tempo. Ela nunca teve uma crise de edema pulmonar. A ideia é mostrar como a avaliação seriada mostra e confirma a evolução lenta da doença, que é o caso aqui, a doença crônica de válvula mitral, né? Degeneração crônica de válvula mitral. Ela tem essa característica, na grande maioria dos casos, de evolução lenta. E quando você acompanha direitinho, elas têm chance de ir intervindo no quadro, com terapêuticas e condutas adequadas, em momentos adequados, para que essa velocidade seja mais lenta ainda, que o paciente nunca chegue a descompensar de uma forma que comprometa a sobrevida dele. Tá? Então, vamos lá, vamos entender um pouquinho como é que foi a evolução aí dessa paciente. Vamos lá. Bom, aqui a gente tem o que eu chamo da via de saída, né? Via de saída do ventrículo esquerdo, é uma janela acústica, uma das imagens que a gente faz no eco. Para quem não tem familiarização aí com a imagem de eco, eu vou mostrar aqui. Então, de agosto de 2015 até janeiro de 2017, nesse quadro a gente tem, vou pegar essa imagem aqui que tá bem legal, aqui a gente percebe o átrio esquerdo, a válvula mitral aqui, a horta e a via de saída, que é o ápice do ventrículo esquerdo, né? Então, esse é o que a gente chama de via de saída. A gente já tem uma ideia de comparação entre o diâmetro da horta aqui e o diâmetro do átrio, né? Então, a gente vê aqui em agosto de 2015 para janeiro de 2017, praticamente não teve muita evolução nessas imagens, né? Em tamanho de átrio. Porém, quando a gente vem aqui para junho de 2017, seguindo para 2018, a gente já vê aqui, especialmente aqui, ó, no último exame que a gente já estava vendo, um pouquinho da dilatação da veia pulmonar, de uma veia pulmonar. Não ficou muito boa essa imagem aqui, mas também dá para ver aqui. E aqui dá para ver claramente essa dilatação, né? Isso mostra que a gente tem esse diâmetro aqui. Então, esse diâmetro aqui, ó, da horta, ele é bem menor do que o diâmetro do átrio todo aqui, levando em conta que aqui a gente tem uma veia pulmonar dilatada, né? Tomar cuidado com isso. Então, o diâmetro correto aqui. Então, o diâmetro da horta e o diâmetro do átrio, a gente vê que a gente tem uma diferença grande já aqui no último exame nessa imagem. O quatro câmaras é outra imagem que a gente tem no eco, né? Também vou mostrar aqui. Então, aqui é o átrio esquerdo, aqui a gente tem o lado esquerdo, ventrículo esquerdo, ventrículo direito, para quem não tem nenhuma familiaridade, e o átrio direito. Aqui, tá? Então, a gente vê também a proporção entre o átrio, o ventrículo, o lado direito, e a gente começa a ver, aqui dá para ver bem a válvula espessada, né? A válvula mitral aberta aqui, e a gente começa a ver que há uma evolução. Aqui a gente começa a enxergar um pouquinho das veias pulmonares chegando no átrio. Isso pode já indicar um pouquinho de congestão vascular, tá? Então, essa é uma das coisas que a gente começa a ver. A gente já está aqui em 2017, são dois anos de evolução, mesmo assim, a evolução discreta. Nesse último ano, entre 2018 e 2019, a gente já vê uma evolução bem mais evidente. A gente vê, por exemplo, aqui nessa imagem aqui, o ventrículo, um formato bem mais abaulado. E aqui a gente vê as veias pulmonares bem evidentes, já. E o átrio aqui esquerdo, já bem aumentado. A gente vê ele aqui nessa imagem aqui, ele tem toda essa área aqui. Então, isso mostra que há uma sobrecarga de volume. E aqui, no último dia do exame, a gente continua vendo o ventrículo bem abaulado e o átrio bem aumentado, né? Com as veias pulmonares aqui bem evidentes. Então, isso mostra a sobrecarga de volume que esse lado esquerdo está recebendo por causa da insuficiência da válvula mitral, que é consequência da degeneração da válvula, né? A falha na coaptação, a válvula começa a não fechar mais, ela se afasta, fica grossa demais e acaba deixando passar o sangue aí na hora que não deveria, certo? Vamos ver. Ah, outra coisa importante. Aqui, a análise do fluxo mitral dá a ideia pra gente da função diastólica, que é a parte de relaxamento. É como que na diástole acontece o fluxo que passa pela válvula mitral. A análise desse fluxo dá uma noção pra gente sobre sobrecarga de volume e sobrecarga de pressão nas câmaras esquerdas. Isso é importante por quê? Porque quanto mais a gente tem pressão e volume ali, maior chance de congestão, possivelmente, é demopulmonar. E o edema pulmonar é a pior condição pra esse paciente, né? Ele perde as trocas gasosas, o alvéolo se enche de fluido ali e ele pode vir a óbito mais rapidamente, se a gente não controla ou não evita essa condição. Então, isso aqui é pra gente entender como evolui. O normal é a gente ter uma onda E, aqui é o fluxo mitral, ele é bifásico, então uma onda e depois a outra, aqui é a E e aqui é a A, que a gente chama. Então, o normal é a E maior que A, quando tá tudo certo. Quando ele envelhece, a E fica menor do que a A, um pouquinho mais alta. E isso é uma alteração de relaxamento. Aqui a gente vê em 2016, que ainda tava assim, aqui a mesma coisa, a gente vê uma E menor que A. E isso foi seguindo até maio de 2018. Em novembro de 2018, houve uma inversão. Então, aqui a gente percebe que a onda E, ela já ficou mais alta do que a onda A. E aqui a gente percebe que os picos dessas ondas já estão bem mais afunilados, bem mais íngremes, do que aqui, por exemplo. Isso mostra uma sobrecarga de volume. E essa sobrecarga de volume começou a se traduzir em sobrecarga de pressão. Por isso que há uma inversão da onda E, A. Isso aconteceu aqui no terceiro ano de acompanhamento. Isso mostra que a gente tem que ter um cuidado maior pra essa paciente. Que ela tem mais chances daqui pra frente de fazer um edema pulmonar e congestão pulmonar. Bom, a insuficiência mitral, pelo mapeamento de cores, também a gente foi monitorando. Então, ela já tinha um turbilionamento bem evidente, né? Que a gente já classificou ela em insuficiência moderada ou importante. E ela continuou nesse tipo de classificação, né? É subjetivo isso. Então, a gente olha pelo turbilionamento e classifica. Isso não mudou muito até aqui em janeiro de 2017, quando a gente vê um turbilionamento muito evidente, já tampando quase todo o átrio esquerdo. Isso mostra uma evolução já, ou seja, um aumento desse tipo de refluxo. Isso se perpetuou por todos os outros anos. Praticamente, uma avaliação subjetiva não mudou mais, mas ela ficou, né? Uma insuficiência bem evidente. Aqui a gente vê o que a gente chama de efeito coana, né? Que é quando o jato, ele percorre pela parede do átrio na descida e sobe vermelho aqui, né? Depois que ele bate lá no fundo do átrio. E aqui a gente percebe que o jato regurgitante já está entrando em uma das veias pulmonares, né? Essa aqui é a outra veia dilatada. Então, é uma sobrecarga de volume bem evidente, né? Isso se perpetuou e continuou da mesma forma até maio desse ano, que foi a última época que a gente fez nela. Então, é uma condição que foi piorando e demorou aí quase quatro anos para ter essa evolução. O que também evoluiu foi a insuficiência tricúspide, né? Ela também foi diagnosticada com insuficiência tricúspide lá no comecinho. Tem quase quatro anos atrás. Era um escapezinho. Um turbilionamento bem pequeno aqui. Aqui mesmo a história, um turbilionamento pequeno. Esse turbilionamento, ele parece ter crescido um pouquinho mais aqui em 2016, já um ano depois. Aqui a gente já classifica ela como discreta para o moderado. É um jato bem mais evidente, já chega até mais ou menos a metade do átrio direito aqui. E ela permaneceu mais ou menos assim, né? Vendo que aqui já em 2018 ela tinha já um jato, continuava bem evidente. Aqui essa imagem não ficou muito boa por causa da cor. Mas ela se perpetuou praticamente discreta para o moderado todo o tempo aí. O que mudou foi a detecção e a possibilidade de perceber e conseguir avaliar o jato regurgitante para fazer a avaliação de pressão arterial. Então quando a gente tem o jato regurgitante da tricúspide, né? Uma insuficiência de tricúspide. Detectando que esse paciente não tem estenose pulmonar, a gente pode usar a equação de Bernoulli modificada, igualando lá, colocando uma pressão arterial estimada no átrio direito, assumindo que ventrículo direito e artéria pulmonar se tornam uma câmara única, a gente com a análise do gradiente de pressão, a gente consegue estimar o gradiente de pressão da insuficiência tricúspide e estimar a pressão pulmonar. E aí a gente foi fazendo isso durante a evolução desse paciente. No primeiro exame a gente não conseguiu detectar o gradiente porque a insuficiência era menor, mas ela se tornou um pouco mais fácil de analisar. E a gente começa a ver os gradientes, né? Primeiro a gente viu 32, usando a equação de Bernoulli a gente tem 37 de pressão pulmonar, no limite, o máximo seria 35, 37 já está passando um pouquinho. Em julho de 2016 a gente viu, claro que ela já estava em tratamento, né? Nesse momento aqui a gente viu ela chegando a 30 milímetros de mercúrio, sempre somando 5. Aqui a gente tem 41, né? A gente já está com uma hipertensão pulmonar discreta nesse momento aqui, isso era já em janeiro de 2017. Em junho de 2017 a gente, aqui se eu não me engano a gente iniciou o pimo bendando nela e ela já mostrou uma redução aqui na pressão pulmonar. Em maio de 2018 ela conseguiu um aumentozinho chegando a 39, depois a 50,3 e aqui a 49,2. Então ela está com uma hipertensão pulmonar discreta, apesar de todo o tratamento otimizado para o lado esquerdo. Isso denota que há uma congestão pulmonar crônica e a vasculatura pulmonar está ali tentando se adaptar a esse volume de sangue e a gente com as medicações todas aí que a gente pode utilizar em pacientes dessa fase, não vou entrar no método terapêutico aqui, esse vídeo não tem essa intenção, a gente conseguiu ir mantendo essa paciente estável em termos de pressão pulmonar, pelo menos até aqui. Outra coisa que é muito fácil de ver e observar é a parte de comparação com o diâmetro aórtico e o diâmetro de átrio, mas agora num corte transversal, que é o que a gente prefere fazer no ECO para avaliar. Então ela também teve evolução nesse quadro. aqui a gente tem a horta, que é essa bolinha aqui, e aqui a gente tem o átrio esquerdo, aqui essa pontinha aqui é a aurícula esquerda, essa extremidade aqui. Então a gente pode comparar essa aqui lá no primeiro exame, praticamente mesmo o diâmetro, tem aqui 1,29 e 1,91, aqui a gente já percebe já em fevereiro de 2016, o átrio esquerdo é a primeira câmara que aumenta nesse quadro, a gente já percebe aqui, já estava com 2 centímetros, e aí em julho de 2016 a gente percebe ele com 2,18, dá para perceber que esse diâmetro aqui começa a ficar evidentemente maior do que o ártico. em 2017, em janeiro, a gente tem um átrio de 2,5 centímetros, já são quase 6 milímetros a mais do que tinha lá, há praticamente dois anos atrás, um ano e meio atrás, dá para ver evidentemente a dilatação da aurícula esquerda, onde estou contornando aqui o átrio todo, e a horta aqui, então dá para a gente ver essas imagens se tornando mais, vamos dizer assim, incongruentes, menos próximas em seu diâmetro. E aí finalizando, a gente vê aqui de novo essa evolução, então em 2017 o átrio bem maior, já em 2018 ele continua na mesma proporção, 2,60, 2,62, e aqui a gente tem um átrio com 2,93, chegando até 3,06 no último exame, mostrando que ele está bem evidentemente dilatado aqui, com relação à horta que está aqui. Então a gente percebe essa evolução em sobrecarga de volume, e ele tentando comportar esse volume extra que está ficando do lado esquerdo. Outra coisa que a gente analisa é o modo M do ventrículo esquerdo, que vai mostrar o quanto esse ventrículo contrai, e ele pode contrair normalmente, ou ser hiperdinâmico, quando ele tem sobrecarga de volume com função sistórica preservada, então ao invés de ele contrair normalmente, ele fica hiperdinâmico. E a gente vê, claro, a dilatação do volume diastórico final, então eu vou evidenciar para vocês aí, esse volume diastórico final aqui, a gente tinha 2,72 no começo aqui, na primeira avaliação, isso foi se mantendo 2,70, aqui a gente tem 3 milímetros a mais, já com dois anos de evolução, e 3,1, um pouco mais, dois anos e meio de evolução. aqui a gente, deixa eu mudar a cor aqui para ficar mais fácil, não é essa cor mesmo, tudo bem. Aqui a gente já está com 3,4 centímetros, então quase já 8 milímetros acima do normal que a gente viu, pelo menos do que a gente viu inicialmente, e ela vem se mantendo de 2008, 3,3, 3,2, até 2019, até mais de 2019. Então o ventrículo dilatou, mas ele está estável, o que mostra que essa paciente tem tido uma estabilidade, e que em 4 anos de evolução, ela não tem tido uma piora tão evidente, visto que ela nunca descompensou e teve crise de edema pulmonar, a gente está no caminho de manter essa paciente estável, com evolução controlada da doença. aí teve um momento lá em 2018 que nós fizemos um raio-x, para ver se ela não estava com colapso de traqueia, que é muito comum na raça do Yorkshire, ou se ela estava com uma crise de edema pulmonar, naquele momento ela poderia já estar entrando em crise de edema, então nós fizemos um raio-x, eu queria compartilhar aqui com vocês a imagem. Então aqui a gente tem o coração bem abaulado, bem aumentado aqui na lateral, aqui é a silhueta cardíaca, a gente vê que esse diâmetro aqui, ápico basilar, ele está aumentado, fazendo com que a traqueia seja deslocada para cima aqui, essa aqui é a traqueia, e ela está quase paralela à coluna, então a gente tem aqui toda a silhueta do átulo esquerdo aumentado, a gente vê um padrão vascular bem marcado aqui, mas a gente não vê broncograma aéreo, e nem alteração de padrão alveolar que pudesse se justificar, e realmente no exame físico ela não creptava, mas tinha uma tosse seca muito alta. A gente percebe aqui que no padrão na VD, na ventrodorsal também eu não tenho broncogramas aéreo, tenho uma vasculatura aqui bem marcada, o que mostra que esses pontinhos amarelos que eu estou fazendo é onde estão a vasculatura pulmonar evidente, isso mostra possivelmente uma congestão pulmonar, mas não tem um padrão alveolar evidente aqui. E aqui a gente fez o rachio cervical com compressão, aqui está a borracha compressiva, aqui está a traqueia, e vê que com compressão ela não colapsava, então ela vem mantendo o seu diâmetro, apenas aqui realmente, que a gente tem um... Vou apagar os desenhos aqui para mostrar melhor. Por causa do tamanho do coração, a gente tem realmente um incômodo na traqueia aqui, possivelmente um bronquio principal aqui, um pouco mais comprimido, isso é o que provavelmente fazia ela tossir. Então, a gente conseguiu tratar um pouco o sintoma da tosse, não conseguimos exterminar com a tosse, porque o coração, afinal de contas, não vai diminuir mais, ele vai ficar grande até ela ir. Mas a ideia é mantê-la estável, e ela ir por outros motivos, e o coração aguentar até o final. Gente, então é isso que eu queria mostrar para vocês. É um quadro que denota, confirma a evolução mais lenta da doença de degenerativa crônica de valve mitral, o paciente se adapta muito bem, porém, é importante você fazer o acompanhamento seriado para intervir terapeuticamente no momento correto e constatar que as pacientes estão evoluindo lentamente. A gente não pode assumir que ela vai evoluir, porque a maioria vai, e simplesmente não fazer os ecos seriados e acompanhamento. E essa paciente fez o acompanhamento de exames de sangue, toda vez que a gente mexia em dose de medicação ou entrava com uma nova droga, a gente sempre fazia a reavaliação em função renal, exames de urina, hemograma. Então, todo esse acompanhamento de exames de sangue também é importante, e a ideia desse vídeo era compartilhar a evolução das imagens, do eco especialmente, e ver que essa paciente constatou que essa doença realmente evolui lentamente. Na maioria dos casos, esse foi mais um caso que a gente pode constatar com clareza e com tempo de acompanhamento, isso aí. Legal? Interajam com a gente, se tiver dúvida, qualquer coisa que possa discutir sobre esse caso, ou dúvidas que ficaram durante o vídeo, a gente pode conversar sobre tratamento, se vocês tiverem afim, interajam com a gente aí nas nossas redes sociais, a gente está à disposição para conversar com vocês. Será um prazer, ok? Agradeço muito a atenção de vocês nesse vídeo aí, espero que tenham contribuído, e que lembrem da gente aí, como uma empresa que presta o melhor auxílio ao clínico diagnóstico e de especialidades, trazendo a excelência veterinária aí perto de vocês, ok? Então, um abraço, e a gente se vê no próximo vídeo. Valeu, até mais! E aí